Cana pura dos baile, que deixa ela molhada DJ Alex e Martim É o DJ Alex, o moleque é brabo Dota lá na basic, vai ser soma pro vapo Vou te botar pra mamar, meu peito em cima da laje Dota lá na basic, vai ser soma pro vapo Vou te botar pra mamar, meu peito em cima da laje Dota lá na basic, vai ser soma pro vapo Vapo, 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 vapo Vapo, 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 vapo Que vai ser soma pro vapo Eu brotei na base, ela já tava pela dona Eu brotei na base, ela já tava pela dona Com mó cara de safada, mó jeito de safadona Vai ser toma, 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 toma DJ Alex e Martim É o DJ Alex, o moleque é brabo O moleque é brabo Nem tenta, o copo, se ligou É o DJ Alex, o moleque é brabo O moleque é brabo O moleque é brabo Toma, 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 virou cada na bucetona É o DJ Alex, o moleque é bravo O moleque é bravo, nem tenta ou copia, se ligou É o DJ Alex, o moleque é bravo O moleque é bravo, nem tenta ou copia Se ligou É o DJ Alex, o moleque é bravo O moleque é bravo Mubulek Abraham Mubulek Abraham Mubulek Abraham Mubulek Abraham